Boa noite, a gente começa o STV 2ª edição de hoje ao vivo da Praça Encontro das Águas em Jacaraípe. Lá está acontecendo o Festival Promessas. Gabriela Ribetti, nossa repórter, acompanha desde cedo. Gabriela. Boa noite, Felipe. Um festival de fé que atraiu uma multidão aqui para a praia de Jacaraípe. Dá só uma olhada, está um pouco escuro, mas você vai dar para ver a quantidade de gente. A organização estima que são mais de 30 mil pessoas que vieram participar desse Festival Promessas Celebra Espírito Santo. Agora nós estamos no intervalo. A cantora Rosa Nascimento acabou de deixar o palco e daqui a pouco sobe a banda Catedral. Vai ser a quarta banda a se apresentar nesse evento que começou às 4h30 da tarde e que segue hoje até às 11h da noite com muitas outras atrações. Teve gente que chegou cedinho aqui ainda de manhã e nós também chegamos cedo aqui para poder acompanhar os preparativos dessa festa cristã. Veja só como foi. Enquanto os últimos detalhes no palco ainda estavam sendo providenciados, o público já começava a chegar. De transcol, em vans e em ônibus fretados especialmente para o festival. Nós fomos de Campo Grande, nós decidimos alugar um ônibus porque é muito longe. Vim de lá para cá e juntamos toda a galera da igreja e viemos para cá para adorar o Senhor aqui. Muita gente veio do interior do estado. Eu vim de Aracruz, cheguei aqui uma hora da tarde e vim para ver o relacionamento. E a vida é da Deus, Senhor. Quem chegou cedo teve que aguentar o sol quente, mas aproveitou as passagens de som, como do Grupo Catedral, que completa 25 anos de formação. A passagem foi rápida, mas o suficiente para o público vibrar. E a gente fala muito por falar, mas de repente a gente sente tudo sobre o olhar. Para a gente é um prazer muito grande vir aqui e não só cantar para o povo evangélico, mas para cantar para todas as pessoas que curtem uma boa música, uma mensagem de paz, de amor. Enfim, eu acho que o mundo está precisando disso, nós estamos precisando disso ultimamente. O Festival Promessas celebra Espírito Santo começou na hora marcada e com uma oração, seguida da apresentação do Grupo Aliança da Igreja Batista de Manguinhos. Daqui a pouco a gente volta ao vivo até Jacaraípe para ver mais um pouquinho do Festival Promessas. Voltar a falar agora ao vivo com a nossa repórter Gabriela Ribetti. Gabriela está acompanhando desde cedo o Festival Promessas, que acontece em Jacaraípe. Esse festival reúne grandes nomes da música gospel do país aqui na Serra, lá em Jacaraípe. E aí, Gabriela, intervalo ainda? Mário, Catedral está entrando agora aqui no palco, está sendo anunciado nesse momento. Vamos ver como vai ser a entrada deles aqui. Olha só a agitação do público. Mais de 30 mil pessoas estão aqui na praia de Jacaraípe acompanhando os shows do Festival Promessas. Celebra Espírito Santo. Esse já é o quarto show da noite. Depois ainda vai ter Paulo César Barucchi, Davi Sasser, encerrando às 10 horas da noite com André Valadão. Quem tiver em casa, mora aqui perto da Serra, ainda dá tempo de vir para cá. Quem não pode sair, dá para acompanhar pelo gshow.com. É só entrar na internet e acompanhar todos os shows. Além dos shows, também tem palavras, tem orações aqui com pastores aqui do Espírito Santo. Agora, todos os shows são de bandas nacionais, muito conhecidas nesse meio gospel. Agora, nós acabamos de apresentar a banda Catedral, que já está há 25 anos na estrada. Então, é muito conhecida. Por isso, tanta gente veio para cá para acompanhar esse festival, que na verdade é um festival de fé, né? Vamos acompanhar só um pouquinho agora aqui a banda Catedral começando o show dela dessa noite. Eu não sei o que eu vou dizer, mas mesmo assim você... E é daqui de Jacaraíbe que a gente encerra o ASTV, segunda edição de hoje. Um bom sábado para vocês, um ótimo domingo até segunda-feira. Um bom sábado para você, um bom sábado para você, um bom sábado para você, ums A terra de ninguém, onde ninguém quer ouvir a verdade Onde ninguém tem a necessidade Segurança, trabalho, comida de honestidade Justiça e amor A terra de ninguém A terra de ninguém, onde ninguém hoje é respeitado Onde ninguém quer mudar esse quadro De violência, miséria, maldade, de perversidade, engano e dor A terra de ninguém Na terra de ninguém Eu vi minhas pessoas jogando xadrez Eu vi um bispo e a rainha tentando Cheque-mate na frente do rei Onde a prosperidade e a pobreza Só por exemplo que eu subi mais riqueza Cheque-mate, cheque-mate Cheque-mate na terra de ninguém A terra de ninguém A terra de ninguém Tenho medo do que podia acontecer A terra de ninguém Tenho medo do que poderá acontecer Na terra de ninguém Eu tive medo do que podia acontecer Na terra de ninguém Eu tenho medo do que poderá acontecer Na terra de ninguém Eu me ajoelhei e orei Na terra de ninguém Eu me ajoelhei e orei Eu me ajoelhei e orei Na terra de ninguém Eu me ajoelhei e orei Eu me ajoelhei e orei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto